O nome foi, é o Gil Sandro, é da Câmara Minha, é São Francisco, lá dos negros, com o presidencial de coçamento de uma doninha e no arco. Daniel, é junto do grupo. É, você está com medo. A colega, se eu não não posso, se você não posso, melhor passar a criança, vou lá para ele, né, senhor? Vou estar aqui. Ajeção aneléfica, Daniel Ferrare, outro. Dedicação a todas as maneras e a terceira ação. O rei seu aluno. O rei seu aluno. O rei seu aluno. Parabéns. O rei seu aluno. Pessoal, Júnior. 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 Pessoal, Júnior.